One Piece é com toda certeza o anime mais popular da atualidade, é o anime do Prieta Kestika realmente tá ganhando todo o mundo com a sua aventura e se você tá aqui nesse vídeo é porque muito provavelmente você quer saber aonde pode estar assistindo One Piece da melhor forma e não se engane, nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores aplicativos para você poder estar assistindo assim né One Piece tanto de forma legendada quanto também de forma dublada então nesse vídeo eu vou procurar ajudar tanta galera que só assiste One Piece dublado né, que só tá lá, ainda lá atrás na história mas também vou mostrar os melhores aplicativos para quem tá assistindo One Piece de forma legendada para quem também tá nos episódios atuais lá pro episódio mil e pouco então se você tá aí querendo saber onde pode estar assistindo One Piece, assiste esse vídeo até o final pois aqui eu só vou mostrar as melhores plataformas e ó, eu vou mostrar aqui nesse vídeo tanto plataforma gratuita quanto plataformas pagas então aqui nesse vídeo eu vou abordar os dois públicos toda a galera que pode pagar por uma plataforma quanto a galera que não pode e tem que assistir de graça mas também não se engane, nesse vídeo não terão plataformas piratas todas as plataformas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo são plataformas oficiais e legalizadas inclusive as plataformas gratuitas também são realmente oficiais se você não sabia, existem plataformas gratuitas oficiais de animes é, isso também foi uma surpresa pra mim, acreditem mas antes de irmos para as plataformas se você tá aqui nesse canal e é novo por aqui seja muito bem-vindo ao canal aqui no canal Ryotaku eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes, inclusive também sobre One Piece então se você tá aí, querendo sempre se manter por dentro de todas as novidades sobre os animes já se inscreve e ativa o sininho das notificações e agora, sem mais delongas, vamos para os melhores aplicativos para poder assistir One Piece e bem rapaziada, a primeira plataforma que eu quero mostrar pra vocês é a Pluto TV e ela é uma plataforma gratuita e oficial pra você que não conhece essa plataforma ela também possui One Piece no seu catálogo ela possui One Piece até o episódio 119 mais ou menos e lá você pode estar acompanhando One Piece também de forma gratuita e eu não sei se você sabe, mas lá também passam episódios ao vivo é, lá também tem a plataforma da Pluto TV tem um sistema que passa episódios ao vivo mas também se você quiser, você pode estar assistindo cada episódio lá que tem lá, sem ser de forma online e como vocês podem ver aqui na tela, nesse exato momento eu tô aqui abrindo um episódio de One Piece e vocês podem ver que a qualidade é em alto nível mesmo com a plataforma sendo gratuita então você aí que usa um aplicativo pirata tipo, você sabe que a qualidade lá não é tão boa então eu sugiro que você recorra a Pluto TV e a próxima plataforma que eu obviamente não poderia deixar de citar aqui no vídeo é a Netflix a Netflix quando se trata de One Piece é uma das plataformas que mais possui os conteúdos do anime do pirata que estica disponível no seu catálogo sério, a Netflix até o momento já lançou até o arco de Mariana Ford de forma dublada inclusive, se você aí assiste os episódios atuais no arco de Egghead atualmente lá pro episódio 1100 e alguma coisa tem na Netflix também só que de forma legendada semanalmente a Netflix tá atualizando o catálogo de One Piece e tá lançando novos episódios tem uma semana de atraso só mas de qualquer forma toda semana pra você que acompanha os episódios atuais toda semana tem um novo episódio de One Piece pra você poder estar assistindo pela Netflix inclusive, você que gosta aí de One Piece dublado como eu já falei na Netflix tem até Mariana Ford tipo, até a data do lançamento desse vídeo né que você tá mais à frente do tempo bem provavelmente já tá lá pra frente a dublagem de One Piece mas atualmente tá em Mariana Ford e é a plataforma com mais episódios dublados de One Piece sério não tem nenhuma outra plataforma no mundo que tenha mais episódios dublados de One Piece do que a Netflix então se você só gosta de assistir One Piece dublado a Netflix é o melhor lugar inclusive ela também tem o maior acervo de filmes sério tem muito filme mesmo como vocês podem ver aqui na tela são diversos filmes de One Piece no catálogo da Netflix então se você gosta de ver os filmes do anime do Pirata Kestika a Netflix é uma boa opção e agora uma plataforma que é híbrida a Crunchyroll pra você que não conhece a Crunchyroll ela é um serviço de streaming é uma plataforma de streaming unicamente feita pra animes e nela você pode estar tanto usando ela de forma gratuita quanto de forma paga a diferença é que de forma gratuita você vai ver com alguns anúncios e talvez você também não consiga assistir alguns animes mas de qualquer forma é gratuita enfim rapaziada na plataforma da Crunchyroll é o local onde tem mais episódios disponíveis de One Piece sério eles literalmente tem todos os episódios de One Piece no seu catálogo sério tipo toda semana saem novos episódios de One Piece lá e lembrando sai primeiro na Crunchyroll enquanto na Netflix tem uma semana de atraso na Crunchyroll sai umas duas horas depois que o episódio sai de forma oficial então se você está acompanhando semanalmente novos episódios de One Piece a Crunchyroll é o melhor local e eles também possuem One Piece dublado no seu catálogo porém até o momento da gravação desse vídeo a dublagem de One Piece no catálogo da Crunchyroll só está até o final dela então se você curte One Piece dublado infelizmente a Crunchyroll não é uma opção tão boa assim e outra plataforma também muito conhecida que possui One Piece no seu catálogo é a HBO Max ou só a Max para quem prefere falar assim bem rapaziada essa plataforma também possui One Piece dublado no seu catálogo e até o momento da gravação desse vídeo a Max possui One Piece dublado até o final do arco dela baixa são 130 episódios inclusive uma curiosidade também muito interessante é que a Max possui dois filmes de One Piece que são considerados como os melhores filmes do anime que é o filme Stamped e Gold como vocês podem ver aqui na tela os filmes Stamped e Gold estão disponíveis no catálogo da Max e só uma curiosidade esses filmes não estão disponíveis na Netflix então você aí que quer assistir esses filmes tem na Max e agora uma plataforma muito conhecida mesmo que é o Prime Video para você que não sabe o Prime Video também possui One Piece no seu catálogo sendo mais específico o Prime Video possui One Piece dublado até o episódio 130 semelhantemente a Max o Prime Video possui 130 episódios dublados de One Piece então para você que está começando One Piece o Prime Video é uma boa plataforma para começar inclusive no Prime também possui alguns filmes de One Piece como o filme Red como o filme Gold e Stampede inclusive o filme Red foi o último filme lançado de One Piece até agora só tem ele na Apple TV mais e no Prime Video então você aí que tem o Prime Video é bom aproveitar porque também o filme Red vai estar saindo em breve do catálogo do Prime e uma curiosidade também muito interessante é que o Prime Video está com uma parceria com a Crunchyroll então se você fizer meio que assinar as duas plataformas juntas você vai ter acesso a todos os episódios de One Piece pelo Prime Video sim em todos os episódios então um dos motivos que eu pensei em colocar o Prime aqui nesse vídeo é por causa dessa parceria porque você pode assinar os dois e ter acesso a basicamente quase todos os conteúdos de One Piece é realmente um pacote muito bom e agora uma plataforma menos conhecida que quase ninguém sabe que conhece a Claro TV mais rapaziada para você que não sabe a Claro possui um serviço de streaming e essa plataforma possui One Piece no seu catálogo é e eles tem um diferencial muito brabo enfim no catálogo da Claro você consegue achar o arco de Xiblu completo dublado são 61 episódios lançados na plataforma e tem uma curiosidade muito interessante que não tem em nenhuma outra plataforma que fez com que eu citasse a Claro aqui nesse vídeo na Claro TV mais os episódios né tipo os títulos dos episódios os créditos foram dublados tipo foram traduzidos e isso não tem em nenhuma outra plataforma por exemplo se você for assistir One Piece pela Netflix ou qualquer outra plataforma quando começar o episódio o título do episódio vai aparecer em japonês que é onde foi feito né foi no Japão só que se você for assistir pela Claro magicamente o título vai aparecer traduzido em português e também os créditos se você for ver os finais dos episódios pela Claro TV você vai ver que está tudo lá traduzido com os nomes dos nossos dubladores isso é muito especial porque nenhum outra plataforma nenhum outro serviço de streaming fez isso com One Piece a Claro realmente investiu para poder fazer isso o escraforo literalmente na fonte de onde One Piece foi feito e pediu para eles traduzirem pagando por isso então eu acho que vale a pena citar a Claro aqui mas só lembrando só tem 61 episódios então se você está começando aí vale a pena mas se você já está lá na frente é melhor usar outra plataforma mas enfim gente agora eu quero saber de vocês faltou alguma plataforma aqui nesse vídeo qual é a sua plataforma preferida para poder assistir One Piece comenta tudo aqui embaixo pois eu quero ler e responder o seu comentário e se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal toda semana eu trago vários vários vídeos mesmo com conteúdos e novidades sobre diversos animes então se você gosta de animes e quer sempre se manter por dentro de tudo já se inscreve e ativa o sino das notificações se você gostou desse vídeo também não esquece de avaliar o vídeo com o seu like e no mais é isso eu te vejo no próximo vídeo valeu